E aí pessoal, vamos para mais um vídeo e eu aqui chegando com o jogo Era of Selection Bom pessoal, eu estou aqui pensando em fazer um vídeo para ajudar vocês aí Explicar certas coisas como funciona no joguinho, está dando um auxílio aí para vocês E se vocês curtirem, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e sejam muito bem-vindos Mas antes eu vou fazer um pequeno lembrete, se você está querendo recarregar no jogo, mas não consegue, não tem cartão Tem um jeito muito simples que vocês vão poder utilizar e garanto que vai ser bem funcional, beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui e já volto já para vocês aqui com mais Era Bom pessoal, se vocês não conseguem estar utilizando cartão de crédito para estar fazendo recarga Pode ser de menor de idade e tudo mais A Codashop é um jeito muito bacana e eu vou passar para vocês a ideia aqui para vocês estarem vendo Bom, a Codashop tem uma parceria com vários jogos desde Ragnarok e outros, Legace e Era também E aqui é a forma mais simples de a gente estar fazendo uma recarga Bom, quem utilizou já a Codashop, comente aqui no canal, isso é super importante, eu quero saber por vocês também E aqui pessoal, eu posso escolher, eu estou jogando Era, eu quero pôr uma recarga, eu clico em cima E aqui vai abrir um outro painel também, e aí vocês vão ver como funciona, beleza? Está aqui a fotinho do Era, como vocês estão vendo Aqui a gente vai inserir o ID do servidor e também o server do personagem Que a gente está jogando aí, ou seja, o ID do jogo, o servidor do personagem Após vocês terem feito isso, o site já vai reconhecer o seu personagem e o seu servidor Então vocês vão estar exporendo valores que vocês podem 500 diamantes no Era Ah tá, vai dar 18 e pouco Então, sobre a parte boleto, pessoal, vocês não precisam estar imprimindo nada Porque a ideia está facilitando ao máximo para vocês, né? A única coisa que vocês vão preencher é seu nome, CPF, endereço de e-mail E aí está fazendo a compra Aí vai abrir, acho que a forma de pagamento que vocês vão concluir o pagamento E sim, depois só logar no jogo e já vai ter aí o seu diamante lá no seu servidor No seu jogo, tudo bonitinho, tranquilamente, que vai ser enviado, né? Então, por exemplo, pessoal, quem já utilizou, quem conhece, comente para mim saber aí também, né? Beleza? Vamos para o jogo, então Bom, pessoal, já estou aqui com Era of Celestion, né? E agora eu vou estar tirando a maior parte de dúvidas de vocês Bom, eu estava vendo aqui no meu canal que estava um inscrito, tinha comentado que fez uma recompensa Não conseguia ou alguma parte do jogo estava com bug, né? Bom, muitas vezes isso acontece com o jogo porque pode ser algum probleminha de lag e tal E aí o que eu aconselho é vocês estarem fazendo Vocês vão estar indo lá nas suas configurações E aí vocês vão estar limpando o histórico do jogo É claro que sempre lembrando a sua senha, seu e-mail também, né? Porque depois que vocês limparem o histórico, o jogo vai se reiniciar, se auto-instalar de novo E aí vocês vão ver que servidores vocês estão e tudo bonitinho e o erro é resolvido, né? Bom, Era of Celestial, pessoal, é um jogo que tem que ter muita paciência E principalmente ele puxa um tempo muito grande da gente, né? Eu ainda estou meio instável aqui, na verdade eu estou meio indeciso, né? Porque o jogo realmente vai tempo, né? E o personagem sim, eu estou mudando um pouco o personagem Tentando passar nos 5 milhões E falta muita coisa, né, pessoal? Preciso trocar meus anéis aqui Minha capinha de guardar flechas do arco aqui também E cara, o jogo dá trabalho Nos primeiros níveis, né? De 1 até o 500 é fácil e aí depois começa a engrossar nos superiores, né? Porque a gente começa a usar bastante experiência, tal A gente faz todas as missões, então as engrenagens aqui do jogo são um pouquinho pesadas Mas não tanto assim, pessoal Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode estar fazendo que ajuda Igual eu estou fazendo novamente essa promoção do 100 Que é um saco fazer, viu, pessoal? Isso é um saco, né? E aí aqui, quando eu fico offline, que eu ajudo Eu ganho mais pedrinhas aqui também, ó Vamos lá, se eu tivesse rubis, né? Eu poderia, deixa eu só esvaziar meu inventário aqui E essas coisas, pessoal Eu acabo tirando porque eu uso para ganhar um bônus aqui, ó Como vocês estão vendo, ó Põe aqui fazer E aí eu vou refinando aqui até melhorar Depois que eu abrir o outro, eu posso usar mais experiência aqui também E o era é isso A gente tem que usar as melhores táticas para estar crescendo, né? Então, pessoal, eu posso ver quantas pedrinhas eu preciso Preciso de mais 5 para fazer mais uma Aí depois eu vou ter que upar mais níveis Ficando offline lá também, tudo E fazendo as missões do jogo, né? Porque é muito trabalhoso Então, para isso, um jeito de ganhar experiência É vindo aqui na automização do jogo Aí vocês programem aqui Vocês podem estar comprando o relojinho Assim como eu estou fazendo, né? Vamos lá, então Aí eu ponho usar Porque sempre que eu paro de jogar o era aqui Eu deixo o pano, né? Porque é muito difícil Estar upando somente com as missões, né? E o jogo, pessoal A gente precisa, para entender ele É a troca de equipamentos, né? Porque a cada certa quantidade de nível aqui Por exemplo, nível 100 Permite alguém equipar G7 A gente vindo aqui na nossa guild, né? Como vocês estão olhando Tem as lojinhas Tem as coisas E tem os equipamentos, né? Às vezes a gente fica procurando Vários equipamentos que poderiam servir Dependendo da nossa guild, né? Como vocês estão olhando Aqui também Quanto mais alto, ó Aqui, olha só isso Vamos lá Aqui no 10 Eu tenho que estar no nível 250 Então, é mais demorado Agora aqui, ó Vamos ver Esse deve ser 10 No 9, ó G9 200 Então depende muito do nível Aqui do personagem E às vezes Só missões do jogo Não dá conta de ganhar Toda essa experiência, né? Então Tem promoções Que é muito chata Também Que a gente tem que Estar fazendo requisitos Tem que estar Pondo Parece às vezes Que o jogo está chato Nossa Eu não consigo par Não consigo fazer nada O poder não sobe Eu mesmo já comentei aqui Ah, acho que vou parar Se bem, pessoal Que está para lançar uns MMO Aí Que, olha Vou falar para vocês Viu Que se for bom Pelo que eu estou percebendo Tem dois, né? Que vai lançar Eu juro que eu paro aqui De jogar era Porque eu já joguei uma vez Aqui na principal Agora estou voltando de novo E aí É meio desanimador, né? Mas, enfim E o personagem, pessoal Que vocês estão vendo aqui Para esclarecer mais dúvidas, né? Também Estão vendo que tem precisão Crítico Um monte de coisa Sair também E não é somente Só equipamento, né? Porque a gente tem que fazer o que? Vamos sair daqui Né? Para vocês estarem entendendo Vamos clicar na parte Forjamento Aqui do jogo E aqui Rola bastante coisinhas É Está fazendo aqui Forjamento com as pedrinhas Por exemplo Eu faço forjamento Com todos os T7 E aí Quando eu completar todos Me dá um bônus Que ajuda mais O encaixe De gemas Também aqui Quanto mais forte As gemas Conta O anexo Também é uma coisa Que falha Absurdamente Grande também, né? E assim vai indo A gente vai tentando Fazendo os conjuntos Por exemplo Sobre conjuntos Sobre conjuntos Pessoal O que acontece Quando a gente Acaba fazendo G7 G8 Tem um limite De G5 E G6 Que é 100 pedrinhas Lá de tal isso Aquilo E quanto maior O G Vai ser mais pedra 300 pedras Tem de 500 Tem de mil pedras Cara Dá um trabalho Absurdo, né? E também rola A parte de polir Né, pessoal? Que tem o polir Que a gente pode Abrir os espacinhos Aqui E está ganhando Um crítico Uns danos Um PB E tal E tem a parte Purificar também Que a gente pode Estar mexendo Ou seja O jogo Não é só Fazer missão Nada A gente tem que Mexer Ser curioso A gente está Com a nossa build Trocando equipamentos Parece que não sobe Igual eu estou aqui De G7 Porque também Tem que mexer Nos conjuntos Normal e perfeito Também Para dar mais poder Né? Como vocês podem Ver aqui Na parte Depósito Pessoal Eu tenho as pedrinhas Mas como eu comecei Recentemente Que eu voltei E tal Eu estou tendo Que juntar elas Para quem começa Nunca joga fora Nunca vende Essas pedrinhas Que depois No futuro Vai ser Muito importante Então por isso Que eu falo Que o Era É um jogo De maior tempo Né? E sim Você põe no VIP Aqui Dá mais vantagens Ajuda mais Né? E aqui Pessoal É o seguinte Dando mais dicas Vamos lá Eita Que eu fiquei Sem ar Vamos nessa Aqui tem os eventos Que a gente pode Estar fazendo A torre infinita É uma coisa Que ajuda bastante A gente Estar ganhando As gemas Da runa E na parte De habilidades Pessoal Na parte de habilidades Quanto mais A gente eleva As nossas habilidades Aí dá pra mexer Na runas A gente ganha Bastante coisa Território Da caça Então aqui Vocês vão ter Que mexer Bastante Mesmo Né? Então pra vocês Verem como funciona Anjos Elisianos Também Que ajuda Bastante Eu tô pra pegar O meu quarto anjo Em breve Conforme eu vou Upando Então tem dias Que eu jogo Outros jogos Justamente Pra deixar este Aqui no AFK Ganhando experiência Né? E aí eu vou lá Brincar em outros jogos E pronto Porque Cada anjo Pra você liberar Outro anjo Tem que equipar O grau Né? O grau 5 O grau 6 Grau 7 8 9 E assim vai indo Pessoal Então Existem muitas Táticas Muitas manhas Pra estar se usando Tem jogador Que gasta mesmo Acaba ficando Mais forte E é isso Né? E uma das coisas Que eu vou falar Pra dizer Que eu não avisei Aqui no vídeo É a parte Criação Pessoal Dá pra gente Também Além da gente Pegar Nossos equipamentos Da guild A gente Tá criando Equipamentos Até melhores Né? Então você vai Pegando partes De equipamento Lá que você precisa A cada 3 partes Você preenche uma boa E vai indo E vai indo e fazendo E aí tem alguns eventos Do jogo Que a gente consegue Ganhar peninha As penas Pessoal As penas São umas partes Bem raro De conseguir Ou seja Demora muito Eu ainda não fiz A parte De território Assim De outras De outras E tal Porque eu ainda Não abri Essa questão Aqui pra mim No evento Ainda Talvez Deve ser O meu nível Né? Enfim O jogo Dá bastante Trabalho Então eu Tô indo Bem na manha Peço paciência Pra vocês Eu já tive Vontade De desistir Mas eu Tentei Explicar Ao máximo Porque Para veteranos Parece que Não ajuda muito Mas para quem Nunca jogou E nunca conhece Já vai entender Um pouquinho O jogo Né? Então o jogo Não é só vocês Baixarem Né? Vocês vão ter que baixar E tá aí fazendo Praticamente De tudo Então rola Configurações Rola Automização Rola fazer Anjos Rola fazer Eventos Também E aqui nos Eventos Vocês vão Estar conseguindo Fazer altas Coisas Por exemplo Aqui no Guarda Guerreiro As Pedrinhas Na Instância De Magias Orre Lendária Cara Arena Também É muita Coisa Mesmo Né pessoal Então eu desejo Boa sorte Para todo mundo Se aquele Player nunca Jogou o jogo Talvez goste Para passar um Tempozinho Aí também Enfim E é isso aí Beleza galera Espero ter ajudado Mais um pouquinho E é isso Tem dias que o jogo Não ajuda E tem dias que ajuda Né? Mas é nóis E não deixa De conferir A Coda Shop Para vocês Estarem fazendo As recarguinhas De vocês Fechou? É nóis Fui Valeu Tchau 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 Tchau